E aí Aí, gente aí tá entrando Entrando Os dois no corredor Os dois no corredor Entrando Agora valendo Tô vendo que o nosso time vai perder de lavada Também tô achando Os cara que do nosso time da outra partida foi tudo pro outro lado Já, já sai fora Tem uns tiros e sai fora Nossa, os cara tão ronchando mesmo Atirei e saí correndo Atirei Estamos aqui na base dele já Sério? Sério A base dele já Grenada Nossa, deu nem tempo cara Escritório É Filho da mãe mano Que ele matou um monte Cagão, sem exceção É É um cagão Sem exceção Atirei e saí correndo Eu também Eu matou um Tem uma assistência Atirei e saí correndo de novo Pô Caramba O cara tá Tem uma arma ainda free Na faixa Corre Steve Cagão Cagão, sem exceção Tá até uma galha ainda Ixi, morri vei Onde você morreu? Eles tão tudo na escadinha A pistola Eu já acatei meu fuzil Que eu estou pronto para o combate Entendeu? Um minuto Tua 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 Acabou O Tua 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 Tem uma Eu vou Tua Cacau, uma smoke Esperar os bichão Eles tem que vir, não é nós, tem que ir Você me viu aí? Não Eu aqui, ó Tá bem mocado Vou fazer bastante sangue Pra você ficar bem mais camuflado Olha o cara nas suas costas Mentira Ó, eles tão morrendo os burros Cuida aí, Rafael, que eu cuido aqui Volte, Xablau, volte Sim Sim Esse aqui tá de boa, tem que cuidar de lá Não podemos perder tu, Xablau Negativo Cuidado da cozinha aqui Cuidado da cozinha aqui, porque aqui não tinha ninguém Beleza Beleza Aqui, cara, tão aqui Tão aí? Tão Que até agora é ninguém Ó, tão indo aí, tão indo aí Aí, Tio Uh, corri Uh Corri Uh Oi Atirei e saí correndo Se ferrou Se ferrou quem tá morrendo Oi Boa Boa Xablau É nóis Ó, o cantinho ali já tem dono, viu Mas eu acho que o cara já manjou Vai dar uma manjou Boa Boa Leveu um monte ali, hein, Rafael Quem? Eu Pois é Opa Tá dando muita cara Tá na cozinha? Não Eu não Vou rir Os cara morrem, não dei a cara lá Os cara vem tudo louco Os cara vem no mesmo lugar que eles não viram Tô de alto, Pim Tô de alto O que é que faz pra falar assim? É só apertar o Z, o X e o C Aí aparece uma telinha de comando Tem gente cuidando das costas, será? Falei, Rafael, não tem ninguém nas costas Como? Na volta, Rafael Ah, matou na faca, Rafael Porra, caralho Não, nem vou mais postar esse vídeo Porque mataram você na faca Aí não vira Deixo com 200 horas de cess Fica à vontade Tim, é bom nós camperar, né? Claro, certo Rafael, tá sem micro? Tchau 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 Irmissa Tchau humm, tão lindo caiu um fuzil em desmocaram e saí correndo, tô nem aí pra quem ficou massacraram o rafael pm de moto massacrado mano, vou ficar escondido atrás do refém tô mandando muita cara quase nem preciso da cara matei o cara que te matou rafael, me vinguei vamo da cara não mano só camperar o cara ta denunciando ali a denuncia sobre olha eu na onde to escondido corredora direita já tem e ai quem vai ser o refém ou eu tá vindo, tá vindo ah, mas smokou fudeu mas ele vai vim, vai aparecer vai aparecer vai aparecer o o o o o a da mãe mano, tirei um monte monte e não morreu com a granada vou morrer Matei sim Ta entrando Ta entrando 2 no corredor Os 2 no corredor Ta entrando O que ta na nana? To escondido atras do refém Ou mata o refém ou eu Olha as costas ai mano Os cara pode vir pelas costas E ai vai matar o refém ou eu velho Os cara deve ficar louco mano No meio da smoke Tombeu um troto Nossa velho Tomei 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 e aí tios em careca ou você me salva se você me salvar todo mundo se salva não toque para matar ninguém é 7 me atirar ou atirar nossa sai do meu lugar e de o aí onde fica na plantinha ali esmocarem esmocarem está entrando está entrando deixe eles em quando eles der a cara nós surpreendem paciência é uma virtude não toquei mal infeliz Os cara vai dar açougue pelas costas. Tem uma aqui, mas não vai entrar. Ó a base, ó a base, ó a base, ó a base. É, vamos. Pega aí. Cuida aqui, cuida aqui. Tá meio que esse macaco ia pegar de costinha. Tem quantos? Um? Só tem um. Tá lá no escritório. Escritório? Eu ainda tentei pegar ele, achei que tinha salvado você. Ele já vem mirando, né? Uhum, já vem sabendo que tem gente ali, né? Vou comprar arma que eu só tô com dois pontos. Quer uma aí? Tem aí. Qual que você quer? Qualquer um. Pega a minha aqui, ó, rapidão. Cadê? Você? Ah, eu também tenho um pouco. Você que pode ser um AK? Pode. Pega aqui. Olha. Partida. O trouxe passou na hora. Partida disputada. Tem uma AWP aqui pra nós. Boa Neymar, boa. Nossa, o granado tirou metade da minha vida. Vem no seu pé o bagulho. Sai fora. Passando eu aqui, mano. Sai daí. Vai ter quem não tá seguindo. Erra. Atire aí pelo menos. e os caras devem falar que o filho da mãe está escondido atrás do rei deu o pinote deu quem vou dar a cara que ele deu o pinote tá esperando com alto e eles virem a cara não dá a cara não tem arma em algum lugar esperando um corredor com alto e não dá a capa vamos ganhar pelo tempo mais um de boa de boa de boa xablau é nóis aí mano vamos ganhar essa em pelo xablau zense ainda na cara um cara dando a cara e morreu tudo o rafael se a moca ali na plantinha eles vim é eu fosse eu fui o tempo aí estão disparando em o rafael foi lá rapidinho jogou e carro fora e agora você não dá pra enxergar nada com esse fogo aí segura o rosto macaco louco ah mano os caras são muito cagão corredor tá indo monte tá indo monte tudo corredor fala pros caras me mataram velho eu tô muito ruim nessa parte eu tô 18 barra 7 velho só nos meus morro na planta aqui e tu fica atrás do refeito galerinha vamos dar a cara não vamos champerar aqui mas tem que cuidar mais gente do fio aqui né velho tem que dar a fita eu tô aqui eu tô aqui puta que pariu morreu todo mundo rafael se lascou todo mundo ali brincando presta atenção cara entrou rushada já cara liga o cheat liga o cheat aí quem tiver ligou o cheat pra ganhar a partida ligado nojo quem tiver cheat aí liga 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 é fk mano cê viu o cara parece que ativou alguma coisa rafael bem na hora aham eu boto pra seguir no perfil e fico lá de vez em quando pegando e coloca suspeito de trabaça e digita lá descreta o que que é o motivo lá naquela caixa de diálogo vai ser ah lá pegou teco agora fudeu o hacker de teco pô até quando vocês são demore né do ct não até é pra me matar tem que ser coxinha tudo nobe tudo nobe não te diga quem falou perdemos mas ta bom rapael vou jantar beleza ah 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 ah